Bem gente, mudança de fotografia mais investimento alto em reforços. O Grêmio planeja uma mudança de praticamente 50% até 60% do seu elenco para a próxima temporada. Mas não só no elenco irá acontecer o chamado limpa. Talvez saia o preparador físico, o preparador de goleiros, o executivo de futebol vai ser outro. Antônio Brum está de saída, Renato está de saída. De fato será um limpa geral, vai passar a vassoura mesmo. E a gente fala sobre isso depois da vinheta. Porque o presidente do Grêmio promete investimento na próxima temporada. Mesmo que seja para jogar a Sul-Americana e para ganhar a Sul-Americana. Depois da vinheta, a gente fala sobre isso. Já falamos algumas vezes aqui no canal que o Grêmio tem uma lista de 8 reforços para a próxima temporada. O goleiro reserva, dois laterais esquerdos, três zagueiros, um lateral direito, um volante e quem sabe um atacante de ponta. Dependendo do que acontecer com Soteldo e Pavon. Ambos podem deixar o Grêmio. E aí o Grêmio teria que buscar um atacante de lado também. Mas vai sair dois e vai buscar só um? Sim, é porque o Grêmio vai subir Gabriel Mech na próxima temporada. E também, muito provavelmente, mais algum garoto da base irá subir junto com o Mech. Existem outros nomes aí também que começam a ganhar espaço. E além do Mech e também, além do jogador do Thiago, do Thiaguinho, jogador de meio campo. Outros nomes podem subir também. Então o Grêmio, mesmo que saia o Pavon e o Soteldo, o Grêmio buscará apenas um jogador de lado. Se isso acontecer, porque vai optar por os jogadores da base. E o Grêmio quer recuperar o Nathan Fernandes na próxima janela. Ou, na verdade, na próxima temporada. Porque entende que pode ser ele a grande venda do próximo ano. Caso ele volte a jogar o que ele jogou lá no ano passado, quando ainda Soares estava aqui. Beleza? Gente, dito isso, o Grêmio terá uma mudança de fotografia gigantesca para a próxima temporada. Seja ela fora das quatro linhas ou dentro das quatro linhas. Quando eu digo isso, vamos lá. Sai Antônio Brum, entra Felipão. Aqui eu estou fazendo só uma figura de linguagem. Sai Vivian, entra um executivo de futebol forte. Sai Renato, entra um técnico forte. Sai o preparador físico que está fraco, entra um preparador físico bom. Pelo menos assim a gente espera. Sai o preparador de goleiros, entra um cara bom. É uma mudança de fotografia fora do futebol. Mas a mudança de fotografia no futebol, no caso, dentro do elenco, ela também deve acontecer. Porque o Grêmio deve ter pelo menos, pelo menos, 15 saídas. É a metade do elenco. É metade do elenco. 15 saídas é metade do elenco. Entendeu? É metade do elenco. 15 saídas é metade de um elenco de 30 e alguma coisa. Isso que eu não estou contando os jogadores da base. Eu estou contando só os caras que já estão no profissional. Então a mudança de fotografia, ela é certa. E o investimento também. Não que o Grêmio não tenha investido. No primeiro ano do presidente Alberto Guerra, 50 milhas na primeira janela. Aí na janela do meio do ano, mais modesta e ruim. Uma janela horrorosa. A pior dos últimos anos, né? A janela que teve turbia, a volta do Luan e companhia. Horrorosa a janela do meio do ano passado. Aí, janela de janeiro deste ano. Uma janela mais comedida, mais fraca, mas que não foi horrorosa. Que nem a do meio do ano passado. E aí, a janela do meio deste ano, com mais 50 milhões em gastos e uma janela muito boa. Uma janela acima da média, inclusive. Mas agora o Grêmio promete fazer um investimento que talvez seja o maior investimento e seja o último investimento da gestão Alberto Guerra. Que pode terminar no final dessa gestão, ultrapassando 200, 300 milhões em investimento em futebol. Não vai ser por conta de falta de investimento que o Grêmio não vai ser campeão. Aquele papinha do Renato lá. Ah, manda o presidente fazer um time de 500 mil. Isso é conversa pra boi dormir. E o Voivoda, no Fortaleza, não gasta esses 50 milhões por janela que nem o Grêmio gastou. E tá brigando lá em cima. Isso aqui é conversa pra boi dormir. O Grêmio investiu. O Grêmio gastou. E gastou bem. Inclusive o Brato White. No Duda disse. Eu não vejo elenco, ou na verdade, eu não vejo melhores jogadores em outros clubes do Brasil do que no Grêmio. O problema é que falta um time coletivo. O Grêmio tem peças, de fato, muito boas. Mas o coletivo tá horroroso. E aí, evoluindo pro investimento, o Grêmio na próxima janela, mesmo que tenha só a Sul-Americana, não esteja na Libertadores, promete fazer um investimento acima dos 50 milhões. Por que isso? Porque o Grêmio vai ter mais uma parcela lá da tal da Nova Liga entrando. O Grêmio talvez tenha um novo patrocinador Master. O Grêmio talvez troque a Bet em janeiro. Então isso tudo vai culminar com muito dinheiro entrando. Dentro dos bastidores do clube estão falando algo perto de 200, 250 até 300 milhões de reais entrando nos cofres. É bastante dinheiro. É muito dinheiro mesmo. É bastante dinheiro. Então, o Grêmio vai investir. E o que se fala dentro do bastidor é que o Grêmio pode investir mais do que 50 milhões. O Grêmio quer contratar dois zagueiros indiscutíveis. O Grêmio entende que Jemerson e Rodrigo Eli serão reservas no ano que vem. O Grêmio quer contratar dois zagueiros indiscutíveis. O Grêmio quer contratar um lateral esquerdo, pelo menos, dos dois, indiscutível. E o jogador na mira é o Engel. O Grêmio quer contratar um volante de ponta. E mira o Sosa do Racing, que é caro. Vai pagar alto. O Grêmio pode pagar caro também se tiver que contratar um ponta para substituir o Soteudo e o Pavon. Vai ser investido uma alta quantia no próximo ano. Não sei se vai ultrapassar os 50 milhões, mas vai ser investido. E talvez possa passar os 50 milhões. Então, investimento alto em reforços, mudança de fotografia no elenco e fora de campo. E é um Grêmio que provavelmente vai ser... Vamos lá. 60% diferente na próxima temporada, pelo menos. Dentro e fora de campo. É uma mudança de fotografia, de fato, bem grande. Deixa o like, um abraço, valeu. Fuuu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí